No mais recente episódio do podcast Debaixo da Língua da Rádio Comercial, Iva Domingos partilhou um momento de pânico vivido nos Estados Unidos da América, envolvendo a sua filha, Carolina Martinho. Ao receber uma mensagem da filha informando sobre um atirador na escola, Iva Domingos descreve a onda de pânico que a atingiu imediatamente. A narrativa destaca o tormento emocional da mãe ao ver dois helicópteros sobrevoarem a sua casa e uma caravana de viaturas policiais dirigir-se à escola. A viragem da situação acontece quando Iva recebe a última chamada da filha, informando que estavam fora de perigo, o atirador havia sido detido. Após o desfecho do incidente, Iva Domingos revela uma decisão radical, a certeza de que não queria continuar a viver naquele país. Através das suas palavras, somos transportados para o pânico, a angústia e, finalmente, o alívio experimentados durante este incidente, nos é o A. A narrativa revela não apenas o impacto imediato na saúde emocional de Iva, mas também a decisão firme de mudar de vida após a experiência traumática, sublinhando a profundidade do seu descontentamento. Vemo-nos no próximo vídeo.